Música Dificilmente algum cristão evangélico não conheça a cantora Eichela, pois esta semana ela e seu esposo foram vítimas de um acidente de carro quando trafegavam pela BR-116 no quilômetro 513 na altura de Cajati, município de São Paulo, na divisa com Paraná. O acidente ocorreu por volta de 11 horas e 30 minutos de quarta-feira, dia 1º de junho. Música Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, querido seguidor do canal. Este é o quadro Nota Cristã. Peço a você que deixe o seu like e o seu comentário, se inscreva e ative o sino das notificações para não deixar de ver os próximos vídeos postados aqui. Eu sou a Rúbia Betânia e esses dias fomos surpreendidos com a notícia de um acidente automobilístico onde ia a cantora Eichela e seu esposo, pastor Odilon Santos. O casal seguia para Curitiba e quem dirigeu o carro era o pastor Odilon quando o acidente aconteceu. Eichela não se feriu com gravidade, mas o seu esposo sofreu uma lesão cervical. A cantora publicou uma foto do carro parcialmente destruído nas redes sociais e agradeceu a Deus pelo livramento. Eichela disse que o marido provavelmente perdeu o controle do carro que capotou por causa de óleo na pista. O carro saiu da pista, bateu em uma pedra, capotou e depois bateu em uma rocha com as rodas para cima. Se não tivesse aquela rocha, teríamos caído no abismo, disse Eichela. Conforme a concessionária Árteres Regis Bittencourt, que fez o socorro de Eichela e Odilon, os dois foram encaminhados com ferimentos leves ao pronto-socorro de Cajati. De lá, pastor Odilon foi transferido para o Hospital Universitário Evangelico Mackenzie, em Curitiba. Na manhã desta sexta-feira, dia 3 de junho, de acordo com a assessoria do Hospital Universitário, Odilon passou por exame de raio-x. Natural de Fortaleza, além de cantora, Eichela é pastora, escritora e compositora bastante conhecida na música evangélica. A artista é intérprete de músicas como Fiel a Mim, Posso Clamar e Deus Proverá. O casal está junto desde 1995 e é um dos mais conhecidos no cenário evangélico. Eles são parentes de Silas Malafaia, que é casado com a irmã do pastor Odilon. Em 2019, eles viraram notícia após a morte do filho mais velho, Matheus Oliveira, que na época tinha 17 anos. Ele foi vítima de um quadro de meningite viral. Pouco tempo depois, Eichela usou as redes sociais para convidar mães a orarem por ela e pelo filho mais novo, Lucas Oliveira. Na ocasião, o rapaz que revelou não ser hétero, numa enquete, perguntando aos seus seguidores se deveria criar uma conta numa plataforma de conteúdo adulto. A vida desta levita dos tempos atuais não tem sido fácil. Uma coisa é certa, todo aquele que se dedica a fazer a obra de Deus, sua fé é testada. Como diz o apóstolo Paulo, Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Senhor Deus e Pai Celestial, estamos aqui na Tua presença nessa hora, mais uma vez reunidos nesse propósito, Deus, de jejum e oração, em prol das nossas famílias, em prol da nossa nação, em prol de cada causa pessoal que tem sido apresentada a Ti, Deus. Eu quero, junto com o meu marido, que está aqui ao meu lado, no volante, nessa hora, suplicar a Ti pelas Tuas bênçãos. Nós sabemos que não merecemos o Teu amor, não merecemos a Tua misericórdia, mas Tu és um Deus bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós elevamos agora os nossos olhos para Ti, ó Deus. Nós sabemos que Tu estás no lugar alto, elevado, acima das nossas dores, acima das nossas dificuldades, das nossas limitações. Nós repreendemos todo o levante de Satanás, que já tem feito de tudo para nos paralisar hoje. E eu sei, Senhor, que assim como Ele tem tentado me parar, tentado parar o meu marido, Ele tem tentado parar a cada um dos Teus filhos. Nós queremos repreender o espírito da morte, o espírito da enfermidade, da miséria, Senhor, da derrota. Em nome de Jesus, nós aqui, Senhor, estamos diante de Ti, colocando diante de Ti as nossas necessidades, te agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que Tu já fizeste, tudo aquilo que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que já está pronto no mundo espiritual. Senhor, Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus que guerreia as nossas batalhas, Tu és o Deus vitorioso, aquele que um dia virá buscar a Tua noiva, a Tua igreja, e nós moraremos Contigo, reinaremos Contigo eternamente. Senhor, nos livra do mal, livra a nossa nação. Nós apresentamos a Ti nessa tarde e declaramos, Senhor, a vitória do Teu povo. Queremos ouvir testemunhos, Deus. Queremos ouvir milagres. Queremos, Senhor, testemunhar coisas grandes que Tu estás fazendo, irás fazer por nós, porque Tu és o nosso Pai, o nosso Deus em quem confiamos. E declaramos, Senhor, a nossa total dependência de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.